Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Reconheceri que o moito é um grande para quem vos estás E a culpa você é um bom Que você não consegue demorar A gente acha que o nosso Miander no parque E o meu garemo à mastigação E a vida mais que o meu garemo E a vida mais que morreu E a vida que você não quer dizer A vida é para mim O meu garemo O meu garemo à mastigação Uma tarde que se tornou E o meu garemo à mastigação E a carne sua forma Talvez o que a gente se livra, o que fica a diámetro de uma vida. Se mais não, pois a gente se livra para adotar as pessoas. Eu acho que é uma coisa que eu acho, é que é o que eu digo. Eu acho que é um problema. Eu acho que a gente tem que ver com o que é 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 o que é. Então, é muito importante. Obrigado, senhor. Obrigado, meu amigo. Eu acho que é um ex-ministro que eu acho que é um ministro do nosso programa. mas tem ali o que você percebe. Você é um cara dos filhos para eles. E a relação com isso. Muito bem e então. Adriana, a verdadeirinha é um tema que é um coljeito. Podemos fazer uma forma, e a dizer que, quando ele disse a Smaja o Argaraga, a homossexualidade, a homossexualidade, a homossexualidade, O que é o que é o que é o que é o que é? Sim. Sim. Merekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke e seus investimentos de em serviços com o investimento que sabem disso. Mas o único que vocês podem ter falado é que a gente não tem os investidores. A criação da ti, vocês podem ter falado, e eles também podem ter um investimento O que você sabe que é uma coisa melhor na vida? Quando você está pensando Eu diria que o pessoal perguntou Nossa cria a tua vida A gente quer dizer que ela não morre Você está vendo o alho E ela morre A homenagem éível A homenagem é rápida Não é isso que ele morre E ela me morre Aí nós falamos Vamos ver que é tudo Eles falaram um grande e seu nome foi feito com o alimento, o alimento de uma nova apéia na nossa família, O nosso nome foi feito com o alimento da América e a nossa nação. A gente não temใ parlamento de uma mãe. Nós falaram, porém, o homem está perguntando a uma família e a quem é com o homem é que foi. Agora, o homem sempre acả heated ela. Tem uma conselho muito fria. Mas a gente nunca tinha feito um alimento que a gente fez isso. Teste esse amigo. Pesso humo atrás. Como a ideia sobre a toda aatísca, pela água pode ser Entonces, a princípio da 분들이 se preparada. Todos os amusos são 1CM denúnicos, toda a gente pode ser preparada, mas que não se preparada é armar cada vez. Que se imaginou novamente? Mostra loföre do equality. Quando É isso aí. e nem nos comentários até que já fizemos. Vamos falar assim. Pois não falamos muito sobre o enfrentamento. Na verdade, nós não falamos, eu falamos de verdade. Bem, na verdade, nós falamos de verdade. Eu vou working. Então, eles foram após o nosso aniversário. Por isso é o nosso um advogado. Muito obrigado! Adiado, eu estou querendo um reportamento de santa tv. O que eu faço foi aода de Fuaid Ahmed. Ele é ex-ministro. Ele foi um sheets de futebol no seu aniversário. por isso não tem a ser claro mas o que eles ainda estão me fixando eles estão me fixando eles estão me fixando Então, o que eu estou fazendo é que ela fala é uma situação mas é uma situação que ela não se preocupa com um dia ou um dia e que eles estão a ser um grande grande grande. E os livros de Deus do mundo. Quando a jornada de um período, o que você não vê esse ano, você é um visionário. Porém, se você quer dizer um visionário, o que você quer dizer um livro, quando você quer dizer um livro de uma jornada, o que você quer dizer? Ele não se sente que você é um visionário, e você quer dizer esse blog. Isso é um livro que você quer dizer, e aí você quer dizer. Muito obrigado. Explicável que a vida se tornou um grande orgulho, e o CNS que pode ser muito importante, e o CNS no inferno. O CNS teve um grande orgulho, e a grande orgulho do CNS que está no Brasil, e o CNS que não voltou-se. Unde que o CNS, e a grande orgulho do CNS que estão no Brasil em todo o mês. Mas antes, quando adoram o CNS que estão no Brasil, isso é um grande orgulho do CNS que estão no Brasil. Então, Eu sou a senhora da nossa atualidade do que tem o ministro para quem está do que a gente vai fazer isso E nós somos o seu servidor Nós somos o diretor do que a gente vai fazer isso E nós fazemos isso na minha comunidade de quem está do que você tem o ministro para quem está do que tem o ministro Então, o ministro está aqui Ele está aqui na sua vida Então o programa corresponde ao redor do programa Ela era o desafio deste programa O programa do seu trabalho que era da parte do petróleo E o pagamento de interior O Renovable para o excesso energético Enquanto o termino que é nosso –o que é o fogo, o exceeding o desulado – O que você não vê, é que a minha vida fica querendo. O que o que você quer dizer é um grandeza de pessoas que falam, é que você não vê o допusário, não tem a munição de pessoas que estão dentro de mim. Quando a gente quer dizer uma coisa, que é assim, ele ainda tem a ver uma dessas coisas, que normalmente não vão ter pessoas que são sabendo, quando eu fui um lado inteiro, a gente já sabe que tem um dia cada vez. ita tem a cabeça Terra A gente não vê como isso, porque o programa era um bromeo em Connor e o qual ele foi o que aconteceu. Ele foi um bromeço para a inclusão do agente de silêncio. Ele estava falando sobre isso e realmente conhece o bromeo de direita. Ele leva para a biganeidade e atamação é um bromeo que todos os outros. Ele estava colocando que todos esses dois, ele estava colocando o bromeo de direita. Eles devem ser a forma operating numa história, mas ele não tinha que ter acesso ao redor de uma construção. Mas os terrenos, eles são encontrados nessa história, então eles aceitam através da história. E então eles não podem ser温idados, eles devem ser usado, porque uma pessoa que a gente vive com muito. E aí E aí E aí que era uma coisa mais rápida, que era o ministro de Ethiopia, que era o senhor. Mas, que era uma coisa que era uma coisa que era que tinha sido uma coisa que era que era a gente que estava tentando Mas, E aí, esse é o lugar mais próximo a partir de uma cidade de Al-Jugua! Você quer dizer que você ou você está com essa história? Porque quando você quer ver isso, você quer dizer, o aí tem a gente que diz que no nosso garoto aqui está dentro desse lugar. Você quer dizer que você quer dizer isso. Está em uma maneira. Está em uma maneira. Está em uma maneira. A Rejebhti Khanusha live-se em uma relação. Gostaria de lá. A coronta, a saída da corna, nos exames no final. A coronta, muitos nossos casos não são confusados. Isso acertou-se assim. E tem que entender as coisas, eu postar o meu sucesso, porque eu estou assim dizendo que eu estou dizendo que eu estou lento, você está com a ser desigualdade, eu estou com a ser necessária, eu estou com a ser necessária, eu estou com a ser uma missão, eu estou com a ser necessária. Esses são pensamentos que eu estou pensando que muita coisa é a lembra de um dos anos atrás. Tudo isso, eles estão pensando que uma pessoa está pensando em um dos anos atrás, Viver o que a gente está vendo, o que ele vai conversar o que ele está fazendo. A sua estratégia é muito mais grande. Quando você deseja, você deve fazer um bom Dr. T. A sua empresa de risco, ele vai para o Coro. O que você põe, você deve ter cuidado com uma das ruas e mais quais coisas. Se você põe, você vê um bom, mais de um bom. Quando você põe, você deve ter pensado que isso envolve o deslengar. vocês quehamos ver se que os espectadores morreram então muitas vezes o seu funciona são todos os homem, todos os yaşam como foram nossos empolgadores e para melhorarwinos eleférios as pessoas que não comem é que a gente não é é que ela bisa Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Porque... Eu acho que é um programa que eu acho que é um programa que eu tenho que fazer, que é uma agência de metrisa de energia. Isso é isso, é isso. Isso é isso. Eu acho que é um programa que eu faço para o que eu faço, a partir de lá, o que o vínculo é o que se tornou com a corrente de desigualdade, o vínculo dos vínculos que se tornou, o vínculo dos vínculos que se tornou, como se tornou a corrente de desigualdade de oxigênio. Mas, por isso, se tornou a corrente de um vínculo que se tornou a corrente de desigualdade de desigualdade de bioclimática. A gente não viu a saúde em todos os outros, porque começa a sair. A gente não vê que uma coisa pública no local, mas ele não vê que não pode ser. Isso não é situação? Não é que eu faim, ela é a questão de encontrar os dias. Agora, eu acho que o tipo de casos é isso. ... Você vê que essa energia tem o tamanho e o tamanho de 30 segundos? Você vê que você devia... Você sabe que você deixa alguém ser... Oh, você vê que você faz uma perigência das vítimas de férias? Porque você vê que você faz aquele tipo de dificuldade. Você vê que você faz uma perigência, você faz um instante da perigência que ele faz um tipo de dificuldade. Você faz isso com uma perigência para cada vez que você faz um tempo. Porque isso faz um tempo que você faz um instante. O que eu tenho que dizer é que os sujeitos internacionais são as coadras, e que as pessoas que estão passando a energia de petróleo, as pessoas que estão passando, e que as pessoas que estão passando, e, porém, a gente quer dizer que a gente tem um problema é que as pessoas que estão passando a sociedade internacional, que é o que está fazendo a tecnologia de petróleo, que é a sociedade de Jebuta. Às vezes o Nabu era em coisas que os agricult organizations Councillor Robinson e oπο toda a terceira, em coisas que o seu company apertou até todo para cá por exemplo de Todos os empresários, porque a empresa foi do trauma ao Nabu e não é um problema do Brasil. Mas ele disse. Ele disse que o petróleo é um problema que ele não se tornou a estratégia de proteção e a proteção a proteção e a proteção e a proteção é um problema que ele não se tornou a proteção No momento de fazer alguma coisa, o que a gente vai fazer o que tem na medida que precisa ter de油, mas que não. Porque depois da minha visão e a minha ilusão, nós temos que fazer uma relação à agenda estratégica. Então, eu já falei que não tem esse. Eu me lembro da ciência-me que é que isso vai fazer, Então tem perguntas e perguntas para você. Este é o ex-ministro do primeiro. É o nosso programa e eu não sei sofrer. E eu não tenho dúvida em uma entrevista com o Somali. De acordo com você, eu falo que está muito bem. O primeiro é o primeiro que nos chamamos de Abdel-Abdo. O primeiro é o caso do Soaça. E o primeiro é o caso de Abdel-Abdo. Nós somos de todas as coisas do mundo, e eles os conviverem, e os atores também contratam nas finanças e naqueles. Com licença de direção. A principal, o mercado de alcançamento. A principal, aquele mercado de alcançamento. Em uma série de anos de alcançamento. Paraıyorum. Para explicar isso, eles poderiam e dizer que é o burjado. Mas, agora o trabalho e aquilo que vocês acharam, 밤들. Obrigado. 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 que tem que serão de debatação, e a socialização, é um jeito de dizer que é uma coisa. Isso é o último. Na verdade, a questão dos nossos motivos, na verdade, nós não estamos novos. A questão dos motivos é que eles falam que é o caso da água, que não tem um problema, que tem um problema, não tem um problema. E o que a questão dos motivos é que eles falam que são as pessoas da nossa primeira classe. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso mesmo. Esse é um trabalho que não tem a questão de financer e economizar. E o que você quer fazer isso, o que você quer fazer isso. Você quer fazer isso mesmo porque o que você quer fazer isso, o que você quer fazer isso mesmo. Então é isso, você quer dizer isso. E eu vou falar que você quer dizer, você quer dizer, Dereza uma vez que isso ia vir a melhor maneira. Por isso, ele disse-lo e que ele queria saber um pular sobre o meu diretor do cheese nisso. Você não pode nos poder vergonha de isso. Porque você não pode vergonha de isso. Você pode me ajudar a fazer a primeira coisa para fazer isso. Você não pode me ajudar a fazer o que você está fazendo. o que é isso? Os professores são que o senhor tem que dizer o presidente da FILE da FILE do Banco Mundial do Banco Islãmica do Banco de FILE 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 seu o bom se não está feita ao anério fez oficina a palavra é corrupção O que é isso? o gente sobre isso, como podcast escrevyu o internet e entender mais uma address na sua distração tend Economics realitando né mas quando falaron, esse trabalho disse a dificuldade a viver na vida o meu que atá One, a второй vítima dos libros Leitura de Deus Ele disse Deus 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 Sejam Deus Deus Mas eles fazem o que queriam Cristo, mas o que eles pegam no arraão, porque um filho na terra, ou um filho na terra, um filho na terra, o que ele guarda social, a nossa guerra, os amigos que estão fazendo o estruário, eles estão fazendo o estriário, porque eles estão fazendo como uma pessoa que está fazendo o estriário. Eles estão fazendo um estriário que o estriário foi bem melhorar, que o estriário é tão rápido e também corrompido. N 살아 aí, o que é? O que você está fazendo é que saibas algo que você pudesse não poderia ter, a gente não pula sobre o desenvolvimento. Mas nós não possesses um desenvolvimento de ser um desenvolvimento. o que o governo já tinha feito. O que é que era o governo? O governo não tinha feito nada. O governo não era só. Mas o governo já tinha feito com o governo a fazer um dia. É isso aí, senhoras e senhores. Seu senhor Abdel-le-Abdel, eu vou falar sobre a minha história do nosso canal. A minha pergunta é o que é o que você quer dizer sobre o que é o que é o que é a minha história do Somalia? Ou que ele tem que ver esse vídeo, que é o que está aí? Mas eles estão no Facebook e eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Isso é o meu canal do YouTube Então o ex-ministro é o Fouad Bahá Ex-ministro Eu não vou fazer isso Eu falo isso E quando falaram sobre esse evento, o que eu disse que a maioria das pessoas mais doigões, Ele disse sobre isso Que ele disse que era melhor em sombra. Eu acho que o pessoal disse que era melhor em uma obra do nosso país. Eu acho que ele disse que é um ato ser sincero, e o tomo no ministro que os deprimeção que o ministro da minuto que as pessoas, de acordo com o milagre de vento e a organização do aprendizado é o número que ele nos dá e nós vamos para nós não podemos ficar os procurarem o melhor. Mas não temos nada mais. Eu não sinto com vocês, Hason. Agora, eu gostei do nosso site, nós temos que falar sobre a causa que ela tem que lidar com a ajuda, pois você quer e o entrega e tem que perguntar as pessoas, O que é o que é o que é? a palavra de Deus é importante para Deus. Uma forma de... nosso que todos nós a reflective o nosso imixto é com os homens têm parabéns pela sua origem. Ela é muito feita. Ela é muito feita, é uma forma de resolver com os homens de regiões, uma forma de verão, ela é ameaça. Ela é muito feita, ela é muito feita, e é muito importante. Nós lidamos comorença quanto mais essa coisa. Nós usamos que os thereis l audi. Nós usamos comfindentes em casa. Nós os tornamos com as suicide. Nós esperemos podes. a grande isso terei a gente mas escиты que isso é pensar noinante em ocomece muchas as Inatães as is team as vezes este sign pages são suisse intelligentes. Ouça ałętit É que os milagrosos ocorreram estação. Os e-eis que o nosso apoio é a nossa vida, é que! O nosso amigo é que a gente tem um mal no Universo. e é um pouquinho mais difícil e é um pouco mais difícil A gente acha que o mundo é um bairro a gente e tem que ver tem, tem que ver a gente tem que ver A gente tem que ver o mundo que a gente tem que ver o mundo Mas devemos fazer um exemplo que não seja o que é. A gente não sabe se afirmar que tem que fazer um exemplo. Seja a gente que fez isso. A gente que fez isso mesmo que seja um exemplo. Mas... O que foi? A gente tem que se esquecer de fazer outros problemas. O que a gente tem que se esquecer de fazer. em que o homem é muito importante e o que a gente tem que fazer isso ou se você não tem que me disser a gente eu não quero dizer o que você disse porque o homem é capaz de fazer isso porque essa ideia é que o homem deve ser ou não que a gente tem que fazer isso que a gente não pode dizer ou não deve ser ou não deve ser ou não deve ser Essa é a questão da pessoa, e ele é o mesmo que chamasse no tema, que não era só feita terem que chegassem na região. Eles eram como se tornassem na cidade, Mas também, eles estavam ficando 방송ados. Eles não eram seis dias de noção, até mesmo. E eles estavam ficando que íamos de novo para que a gente faça. Eles estão ficando ficando no tempo. Por que esse mesmo se a uma pessoa quer dizer que há uma hindsight, mas também a pessoa que não conhece um problema ou não. A pessoa que que quer dizer, mora de polêmica, o que to Kalabaria acolha, a pessoa que para sombra, a pessoa que se acha que ela não quer dizer que tem uma pipa. A pessoa que conhece a ideia de que ela não quer dizer que as coisas que têm Мальaz, Portanto, é um momento de falar sobre isso com eles, que tem um lugar de falar. Então, eles usaram uma questão dele. Então, enfim... Porque os regais de nossa casa, quando chegarmos em Sallal, dentro da população de Somalia, junto com Adriano, ele manda-se que estamos vendo essa previsão desse país e do caminho para nós. Então, aí, é o nosso país. E assim como eu já falo, a Constituição de Negóciación. e que leva a ser asociados e que os sentidos no coração não deveriam ter uma espécie e é uma espécie de uma espécie durante 10 anos, 14 anos essa é uma espécie de violência é uma espécie de violência e a nossa espécie e a tira que nas primeras são um espécie de outra espécie desse espécie e a tira que as espécie A certinho do que é o trabalho que você pode ir fazer. Porque o trabalho que você pode ir a fazer, você pode ir a excelência de 1,5 milionros de dólares mas para você encontrar em YouTube, você pode ir a animar 1,5 milionários de dólares Por isso, com certeza do que é só 1 miliard. Esse l�udo... Alguém... Aqui. o que dissepulte? concrete... Real-mos! A marca doJo..." ArtsSerq entre os fundos deTá, os que vocês pensam... o ganho da indivídua, thanham ao funktioniert F waterf invasorça, para olhar para vario mais macio gala com o modelo, que. Unha venda que é a raíta! Nosso time de ver que nós vamos nas ruas de Deus negativo, e é isso, se você já sabe que nós vamos nos mundos em que nós temos que nos会amos agora. Nosso e eu, antes de perder o modo de vermos a ele, é que você já sabe que. Assum Pesina é um Theatre, E conforme a ciência, os seres vivos e os homens nos conhecem desde que sozinhos ebriam a pensar Isso faz parte de um entendimento para isso mesmo E se você quiseres, nós temos um grandecimento Que o nosso pai nos são Que nos conhecem Que nos conhecem Que o povo Que nos conhecem Que nos conhecem Como tem o trabalho Nesse Mas Acho que Nós temos A gente E Nós Explosivo Por isso que nós somos muito capazes de nos criar, nós somos hoje assim. Nós fazemos todos os adultos, mas também estamos todos os adultos. Nós somos hoje nós, mas não estamos no sonra em suas para o seu lavoro. Nós somos diferentes programas de um progresso a ter uma própria programação de construir uma festa, em fazer um a jogar. Agora faz o prazer em uma prazer em culpa de geração Que não atemam melhor No fim do pepper que é umimento de vida De acordo com o trabalho Ficou um gestão Consumem- NováAT O Brasil país Ficou fos Ficou O que é o que é o que é o que é? E aí, você acaba falando, deixando a sua mão, deixando a sua mão, deixando a sua mão, deixando a sua mão. Aí você vai conceder a sua mão, deixando a sua mão. Então você vai com o qual o perguaiço, está presente na sua consciência, certo? Há vocês, a sua consciência lá no fundo, que a sua consciência é bem. O que é o que é o que é? esse é um ativo e assim precisamos ver as pessoas, como se a pessoa troca quando nós tivéssemos uma paixinha, quando acho que a pessoa que não tem a isso, e o que não tem, quando você fala a pessoa que não tem, ela tem uma pessoa que produz uma coisa que você acha que você não sabe se você não tem, porque ela não tem que se aca-se, mas ela não tem que ela não tem a ideia, Mas os preços têm de ser mais que nossos bocs têm de ser capazes. Porque os pontos também têm de ser capazes de ser capazes de se transformar. Os preços têm de ser capazes de pensar e da todas as coisas. Então foi que esse movimento não nos omitou. Essa cora, quando você quer dizer que você realmente não sabe todas as pessoas, que porque você não sabe se você não está em um lugar que FUCKA, que você não sabe se você, não está em um lugar que você não sabe se você. Isso significa que é um lugar que você não sabe se você não sabe se você. Gente, eu sou o que você disse a gente. Agora, eu vou dizer que você só está falando e procurando. Mas os dias sonhos são importantes, não a partir de todas as coisas que eles olham no presente. Então, quando vocês gostam do que vocês gostam de fazer um problema sobre a política, vocês gostam do que eu gostam do que vocês gostam do que vocês gostam do que vocês gostam do. E o primeiro que isso se foi sonicado será que agora, vocês não têm uma política à dizer assim como uma política ou uma mulher que não se realizou. E até mesmo isso, vocês não estão sabendo. Eles vão falar e te né a todos. Eles não conseguem dizer que eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo e a todos eles não estão entendendo. Isso não está entendendo. A questão dos melhores que o investirem no seu dinheiro E a gente não sabe como se deixa A gente não parce que a gente não sabe como se diz A gente não sabe como se casa E esses melhores que ficaram antes E não aceitam a gente A gente não aceitou a gente A gente não aceitou a gente A gente precisa saber isso Os melhores que fica E aí Eu gostei Nós agradecemos Bom, essas coisas Aqui você fala que é um barnaque de Nossau e o Margaria de Jabuti. O Margaria de Jabuti é um barnaque de Kufar-Hsene. Isso é um barnaque de Jabuti. Assim como o Margaria de Jabuti, Jesus ganou muito, mas você não ganou. Você que diz o Margaria de Jabuti, eu sou uma barnaque de Jabuti. Uma pessoa que está nascendo comer em cunhante da área de arrebatas, Ou seja, a pessoa que está no tronco, Não tem um problema de que não trabalha, Mas uma pessoa que está no tronco, Eu conheci vários outros 앉unos. Eu conheci muitos imitados. Eles conheci os patroa delas, e os bairros neles por cairos. o que eles formam o corrente e atraso. Os amigos ficam baites e se tornam um velho em todos os sepados. Eram os jovens. Os pais do que tornam a cairos. O caso dos mestre de Stories e os metropolitanos E aí eu te lembro que eu conheço que eu não sei, mas eu não estou a dizer que eu não sei, eu não sei, eu sei que eu não sei, eu não sei tem como você não sei, eu não sei. Eu te lembro, esse é um álbum de Fuaid e o Salam e eu, eu te lembro que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Por quê? Mas quando você quer ver a biografia, você quer ver isso. Mas o quê? Onde não é? Onde é o talento? Onde é o talento? Isso significa que você conseguiu fazer isso, olha gente. Aqui há valor, agora há uma guia e um futuro, uma esperança. Mas se você gosta deigslar e você gosta assim, nós vamos com você. Nós temos uma amada para mim. Vamos lá, vamos nós. Não se eu conseguir a minha vida, não vai ser assim. O que é isso? 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 O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O hora, é hora Boa! Obrigado. 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 eu vou falar em um país que eu vou falar em todos os caros quieren dizer uma coisa que os criaram, eles não podem falar em um país na verdade, a serviço que é uma pessoa que é uma pessoa singular é possível saber que é legal mas os caros são todos os caros que possam estar observados e é normal Mas isso é um tipo de coisa que eu acho que é a forma muito importante e eu acho que é um padrão de pescação, a partir de lá, mas não é um padrão de pescação, mas eu acho que pode ser um padrão de pescação e não é o que vai acontecer? Eu acho que o outro padrão de pescação é um padrão de pescação Mas isso é uma coisa que você faz com a gente que faz um padrão de pescação e na mesma coisa, a gente das que se vê se não é como se está. Então não é só como Sami. Nunca a gente não conquistou aquilo. A sua luta é a pergunta sobre qual é a missão? Você é para que seja a missão e aos convidados, ou seja um caso de nós e o deslizamento. A gente fica em casa. Eu acho que o senhor está falando sobre isso. O senhor disse, Abidallah Bihay, Abidallah Bihay, que falou sobre isso, é que ele aprendeu a sua vida, ela disse que ela disse que ela estava vivendo a vida, ela disse que ela estava vivendo uma vida, ela disse que ela estava vivendo. A gente não vai ter a gente que vai ter a gente Mas Esses são os direitos Os direitos Não tem que fazer isso Não se preocupe Quando a gente tem um A gente tem um Um dos direitos A gente tem um 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 Obrigado. 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 A gente que vai fazer isso. Não é isso. No sentido. A gente não vê que ela não está me tornando. Não é isso, mas a gente não vê que ela não está me tornando. Mas porque ela não está fazendo isso eu não tenho nada. Temos que eu falo. Seus as pessoas que estão fazendo isso, eles não têm uma leitura de um homem, isso é o que eles pensam. Isso é o que eles vão fazer. Eles vão fazer isso. Se inscreva no canal. Não são os acordos do povo. Os ativadores estão escolhidos. Eles pensam que está no Estado. É assim que soube, que está no Estado, não são nos reforçados como esses senhores que formam a cháube do povo, e agora é o seguramento. É o código que está escrevendo. É o código que está tendo a fazer. E é o código que está ficandoардным para o Instagram. Agora eu vou falar agora em 15 anos. Eu estou falando do mindset de Abdel-Abdu. Eu acho que eu tenho escolhido凌. o primeiro que você já sabe, foi um dia que ele fez o que fazia. Nós falamos sobre isso que eu falei sobre esse dia do meu Senhor, o primeiro que ele fez o seu livro, ele fez o meu Senhor. Ele fez esse livro e ele fez isso. O primeiro que ele fez o seu livro. O primeiro, o primeiro que ele fez o senhor, o primeiro que ele fez o primeiro que ele fez o que ele fez e não é o que a gente tem que ver o que significa, é que a gente tem que ver o amor, adorado com ela, que é o amor, porque o dia tem que ver com uma palavra a esperança, ele diz que o senhor tem que ver com isso, e os chamados de espostas, em que por isso alguns dizem que o Espórito é chaves de Deus, eles deixam eles a guerra por um, mas é feliz para eles, mas é feliz, mas é mais fácil. Então, a gente não vai dar conta. Tá bacalhante, ok, é uma senhora. Aqui, vamos, querendo fazer a minha irmã, a ela diz a minha irmã, a minha irmã, querendo fazer a minha irmã A gente que fala que... ...não é um... ...não é um... ...não é um... ...não é um sistema soviético que o que o que faz a gente é um problema para mim, e o que faz a gente. E nós somos um reformador ...não é um problema. Então, a gente que fala ...não... ...não é um problema ...não é um problema ...não... ...não Medina a Exer... ...não é o vírg Koren... ...não é um problema ...não? Quem vai serão por todos nós, é o que você quer que seja feche. Quando ele reunissemos com osωuns do movimento, a uma vez que eu disse que nos dizemos, Nós vamos falar isso, mas hoje você quer que tenhaido algo tão grande, A vez que você quer que tenha sido fechado, Mas o que ela fez um movimento, Mas isso é o que você quer dizer, Nós vamos falar que é tudo isso, Eu não sou um homem, Nós vamos falar isso, O conhecimento há coisas diferentes, Bom, essa é umaца necessária a defesa dele. E a pessoa cabe ter esboqats dentro do passado, Como se torna acampar Como se torna a sua família , 2 anos passando por a senhora de meu amor. Mas aí até a gente conversa em casa se dá pra falar o que é isso. Quando estávamos. As pessoas que fazem isso que generousam, Mais a gente se vê que não estávamos para trabalhar. É assim que os ensinamos, Porque eles estão trabalhando e amanhecer a fazer uma vida. Eles estão acessando a vida e ir embora com eu tojo a vida. Eles estão trabalhando a vida. Obrigado para ver. Eles estão trabalhando com isso. Eles estão trabalhando em casa. Como eles estão trabalhando com a gente... quem está fazendo uma mudança de cuidadoso porque os dias que nossos olhcs estão fazendo um nosso dia nos anos atrás, nos anos atrás, o mundo está acontecendo em nosso país, tem uma mudança de mudança de cuidadoso que é o nosso país kurz e o chefe, por isso alguns anos que é enfeita, o que há o nosso poder. Sempre falamos sobre o qual está o nosso, como durante a noite anterior, onde há o Dr. Hamid. Ele tem as presas de que seja o que você cortou o nosso dinheiro para o nosso país. Como é que temos feito o nosso projeto, com alerini de seus filhos que se preocupe, com a vida de saÍA, com o problema de seu estado, com a vida de todas as minhasUhas. Se você quer dizer que você acredita que você casa e madrige a 놓inha e de que você poderia se tornar um morrinho para ganhar dinheiro, Então você quer dizer que você está no capital com um acesso à Deus, Você quer dizer que você quer dizer que sua vida serve hoje em seus amigos? Você quer dizer que você tem uma questão... Você quer dizer que ele está no domésico.... Mas já lembrou ter uma ideia... O que é o que é o que é o que é o que é? Portanto a pessoa era verdadeiro, então ideal de ser ok, Porém Há uma forma importante ela, Buscas com a armadura, com de prazer Segunda essa é a 1. Segunda essa é a 2. A 1. Será a 1. Isso significa que não existe um problema. Mas a palavra é levante alas de 6 anos. Isso significa que não existe uma situação. Isso significa que não existe uma situação. E ele disse que ele estava chegando em um dia de exigir Diz no teu nome em de novo, a pessoa de novo e ele diz que ele estava chegando em umbra Porque ela disse que eles mesmo Não se lembra que ele está em um lugar E muito legal, muito legal e ele diz que ele estava com você Você disse que ele estava com um assunto Então ele então'Smael Umar Quando ele diz que ele disse que ele estava que a gente lhe tem de ser esta pessoa eu tinha falado também e aí eu vou me comentar que eu falei eu vou te dizer, como assim... eu não posso falar que ele estava fazendo isso mesmo assim eu saio de ser a vida e eu falo assim que ele disse o que ele estava civil porque não estava mal eu não ia eu tenho que ver eu tenho que ver a ideia eu vou deixar que eu não posso falar assim eu vou te dizer É isso aí. Mas que vou fazer isso ao mesmo momento que você goste disso. Anh alguém já pensou que não gostei do que você goste de fazer isso. Você sabe que você não goste de conseguir czy irá com o mesmo templo. Mas realmente não pode ser. Você sabe que você não conseguia dar a sua motoração. A gente tem aqui que a gente tem um grande de nós, tem a ideia de que a gente está fazendo um ótimo que a gente está fazendo isso. Tem a ideia de que a gente tem uma história de vida. A gente quer dizer que por exemplo, a gente é uma coisa que tem um grande que nos assista. A gente quer dizer que tem um bom a gente que tem um garoto, mas eu tenho uma coisa que a gente quer dizer que a gente que não tem um garoto. Quem teve azeit de uma oportunidade de um poder 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 de uma sociedade importante? Porque neste sentido, os atos ainda maisam, eles aceitam um poder de um poder de uma sociedade E a resposta de quem não conhece o um poder direto e a paz da situação Um poder de um poder de um poder de um poder direto Bom, bom, bom Muito bom Bom, bom Sim Este é o nosso, como vocês falaram, é o meu presidente A senhora do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor. O que é isso? e a gente vai se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal Alcani Watilifishing Alcani